Olá galerinha, beleza? Boa tarde, pra quem tem curiosidade de conhecer esses aqui são os caminhões da Figueiredo que carregam essas bobinas de aço, elas vêm envelopadas essas carretas não possuem o pé vocês podem ver que elas não tem esse pé aqui pra desengate, então todo local que eles carregam e descarregam tem que manobrar e é tirado na ponte nem pedi pra gravar lá pro motorista, não sei se pode mas vou filmar aqui de longe, acho que tem nada aqui e essa capota ali é ela que cobre a bobina pra coisar o caminhão caminhão trocado, carrega pesado esses caminhões normalmente eles andam bem devagar por segurança, pra cuidar, fazer uma boa média e ter a segurança aí do caminhão os pneus single single que é um pneu só, né? pode ver que ela não os pneus aí de certa forma são bons de trabalhar ele é massivo, aqui ele tem um alavanquinho que é que ele levanta essa capota ali é muito legal, interessante ver esse conjunto aí olha o tamanho do pneu aqui eles carregam essas bobinas de aço descarregam essa bobina de aço aí e andam bem tranquilo é difícil você ver um caminhão desse envolvido em acidente olha lá como que faz aí ela fecha ali e essas carretas elas não descarregam até teve uma época um problema lá naquela ponte de Cândido Sáliza da Bahia que tava interditada eles não podiam desengatar tiveram que ficar muito tempo lá parado por causa do engate e desengate tá carrendo mas pra quem tem curiosidade essas carretas aí elas carregam essas bobinas elas são protegidas envelopadas por aquele tecido tipo uma seda pra não oxidar e não tem problema, né? então é bem pesado são duas bobinas de bem peso bem distribuído essas carretas só carrega isso ela é projetada própria pra esse tipo de mercadoria né? e o pessoal aí é padrão a empresa aí padrão qualificada raramente você vê uma empresa dessa dando problema na estrada e parabéns pra empresa pros motoristas os profissionais dessa empresa aí que zela pela segurança nas estradas aí então pra quem tem curiosidade isso aí ó é uma bovineira né? pode notar que ela não tem pé ali nas carretas então elas não desengatam porque elas são carregadas com ponte que vem em cima assim traz a bobina vem coloca em cima daí vem coloca aqui em cima também e pra tirar a mesma coisa um serviço bem bacana aí qualificado olha o pessoal aí ó mais uma curiosidadezinha pra vocês aí beleza? e outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês pessoal eles tirando vocês veem que não tem gaveta e não tem pé não tem curote não tem nada eles ganham muito no peso eles ganham daí pra peso de carga que nele ali vocês vê isso aí chega a passar com 51 52 na balança sem problema não tem cozinha não tem pé só os conjuntos de pé que vai que seria igual das outras carretas aí já dá quase mil quilos ali a mais né? vocês podem ver que não tem nenhum tipo de acessório e ele acaba ganhando no peso essa vantagem aí de não carregar esse tipo de coisa aí na carreta isso aí é bem interessante gostou? deixa o like aí se inscreve aí no canal então tchau 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 tchau